Vídeo bem legal pra vocês, mas antes de começar o vídeo, quem quiser comprar passagem aérea, tá o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo, beleza galera? Foi aonde eu comprei, é um lugar de confiança, então clica lá, faça sua cotação e agora partiu pro vídeo. Gente, hoje eu vou compartilhar a experiência de um amigo aqui que eu conheci, já falo amigo porque a gente se conheceu hoje e já tá fazendo amizade. E ele vai compartilhar a experiência dele de Portugal, ele morava em Lisboa, desistiu de Lisboa pra morar em Leiria. Então ele vai compartilhar essa experiência agora com vocês. E aí galera, prazer, meu nome é Fábio, tô aqui em Leiria tem duas semanas mais ou menos. Morava onde Fábio antes? Lá em Campolide, em Lisboa. Lisboa? Lisboa. Você é natural de onde, do Brasil? Goiânia, Goiás. Só tem Goiânia aqui em Leiria, é incrível, ou lugarzinho pra ter Goiânia. Goiânia, do Piqui, a terra do Piqui. A terra do Piqui. Você tava em Lisboa e veio pra Leiria, tipo, conta aí pra galera, como é que foi isso daí? Você chegou, foi direto pra Lisboa? Então, eu tava lá em Goiânia e a minha esposa já morava, já tinha ido pra Suíça, né? Enfim, não tava arrumando trampo, tava difícil na Suíça, sem documentação. E aí ela falou, não, tô indo pra Portugal. Tinha uma sobrinha dela lá, que já morava em Lisboa. E ela foi, logo em seguida também eu vim. E aí a gente começou por lá. E trabalhou com o que lá? Então, lá no começo eu trabalhava na Diesel no Brasil, na loja de roupa. E aí eu arrumei na Diesel, lá em Lisboa. Loja de roupa também? Loja de roupa na Diesel. Olha que da hora. E aí não deu certo por conta dos documentos, porque na altura eu não tinha residência, só com a manifestação e recém-chegada. E aí eu tive que cair pra restauração, né? Porque é o que tem pra gente quando a gente chega. Aí uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, você que morou em Lisboa, Lisboa não tem fábrica. Não tem fábrica. Lá é tipo comércio. Pra quem vai morar pra Lisboa, a galera tem que ter em mente. É restaurante, é loja, é hotel, é esse tipo de trabalho. Quem quer trabalhar em fábrica, Lisboa não tem, cara. Não tem fábrica. Vamos meter o pau falando que tem. Tem ao redor, que é bem longe do centrão de Lisboa ali, tá? Mas em Lisboa, ali no centrão, não tem nada disso, né? Não tem. É restauração ou obra? Sem choro. Ah, é verdade. A obra tem bastante. Isso é forte lá. A obra tem muito. O ruim é que na obra você não arruma contrato. Você arruma o recibo verde. E aí pra gente que é recém-chegado tem que ter o contrato de trabalho, né? É, que ajuda bastante na questão da documentação, né? Sem legalizar, é. E eu tive que ir pra restauração. Fiquei sete minutos na restauração. E aí eu saí recentemente. A gente decidiu vir morar em Leiria agora. E o que que te motivou a vir morar aqui pra Leiria? Cara, na verdade, a minha esposa, ela é formada em enfermagem no Brasil. E como todo mundo sabe, aqui em Leiria tem o Politécnico. É uma das referências aí no meu ensino. Em questão de equivalência de diploma. E pra gente seria bem mais fácil. Porque ela tinha que ficar tirando dúvida. Ela mandava e-mail e a galera demorava a responder. Então a gente estando aqui conseguia resolver. Ficava tudo mais fácil. Exatamente. E também por conta da renda. A renda lá era muito mais cara. Aqui é muito mais barato. Aqui também tem. Tá com frio. A terra do Pequê tá com frio aqui. Aqui tá frio. E tipo assim... E mais essa história. Você arrumou trabalho em Leiria? Ó, ele que falou. Três dias. Que história que é essa aí? Três dias arrumou trabalho? É, mano. É, eu cheguei, né, mano. E aí eu fui correr atrás das agências de trabalho. Porque, enfim, a gente não conhece ninguém, né. Tem que ir pras agências, né. Não tem quem indique, enfim. Ele chamou eu pra ir pra... Primeiro pra fábrica. Depois chamou eu pra ir pra fazer entrega. E aí eu peguei... Eu comecei a trabalhar nas entregas. E aí a empresa que eu queria trabalhar me ligou. Falou que era possível. E aí eu vou começar agora nessa empresa. E tá feliz aqui em Leiria? Dia 2. Tá tudo caminhando, graças a Deus. Tá tudo certo. E qual diferença você notou maior, assim, entre Lisboa e Leiria? Cara, é qualidade de vida, né. Aqui é mais... Querendo ou não, é mais tranquilo. É mais acessível. Lógico. Não pega tanto trânsito. Parece que não, mas Lisboa tem um trânsito, ó. Pra quem não anda de metrô, essas coisas lá... É, lá tem muito trânsito. Aqui em Leiria, uma coisa que eu via, que eu pesquisava muito, a pessoa falava, eu não botava muita fé. E já falando, é que é inevitável você não ter um carro, né, irmão? Tem que ter carro. Cansei já de falar. Transporte público não é bom, não funciona bem. Não funciona. E nas zonas industriais não passa ônibus. Então, um carrinho pra ir trabalhar é inevitável. Um carro é muito importante. O carro, ele... Você sem carro, você até perde oportunidades. Isso aí é inevitável. E se não tem carta, tira a carta antes de vir. Tira a carta. É, exatamente. Tem que tirar a carta, que aqui tem que ter carta. Tem que ter carta. Mas é isso daí. Um vídeo bem rápido. Eu não sei quanto tempo deu aí, mas... Cara, obrigado por compartilhar a experiência. Obrigado, Thiagão. Você ajuda muita gente compartilhando a experiência. Deixar ele correr pra colocar uma blusa, que o rapaz tá quase congelando aqui de frio já. Mas é isso, mano. Sucesso. Galera, comentem aí embaixo. Quem gostou do vídeo, dá um like aí embaixo aí.